Música 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 É isso aí. Se crer o Deus até o seu corpo, Se crer o que você consegue. Quando você consegue me dar um chão, Por que eu não sei, Eu não sei. Sim,ever o que você está acontecendo com a maria que eu estou com a vida É assim que a gente responde, Porque a gente sabe que a gente tá fazendo a vida. Amém.